Este é um trabalho de cunho educacional e cultural, sem fins lucrativos. Este é um trabalho de cunho educacional, sem fins lucrativos. Este é um trabalho de cunho educacional, sem fins lucrativos. Este é um trabalho de cunho educacional, sem fins lucrativos. Este é um trabalho de cunho educacional, sem fins lucrativos. Este é um trabalho de cunho educacional, sem fins lucrativos. Este é um trabalho de cunho educacional, sem fins lucrativos. Este é um trabalho de cunho educacional.